Eu sou a Fofão, 45 anos, atleta de voleibol, minha posição de levantadora. Eu jogo vôlei há 30 anos, e desses 30 anos, 17 deles são dedicados à seleção brasileira. O vôlei representa tudo na minha vida, porque a partir do momento que eu conheci o voleibol, a minha dedicação foi total. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu sou hoje, eu devo ao vôleibol. E sem o vôleibol na minha vida, talvez a Fofão não existisse. Hoje eu tenho o prazer de conversar, e na minha opinião é uma das mais vitoriosas jogadoras de vôlei. O quão difícil é falar, gente, chega, não dá mais, eu preciso descansar um pouco? Acho que é a coisa mais difícil. Para um atleta, eu acho que a gente nunca imagina que um dia você vai parar, vai falar, não, não vou jogar mais, não vou fazer mais aquilo que eu gosto. Eu acho que é uma decisão que, por mais que você comece a pensar na possibilidade, é difícil pra caramba, e pra mim foi muito difícil, assim, eu quando resolvi isso, eu falei, será que dessa vez é verdade? Porque nem eu mesmo sabia se eu ia conseguir deixar de fazer o que eu fiz a minha vida inteira. Foi um ano me preparando pra esse momento. Você ficou um ano se preparando pra falar, peraí, gente, aposentei, chega... É, quando eu redovei com o meu time na última temporada, eu já tinha na minha cabeça que ia ser a última vez, já tava assim muito... É, eu sabia, não sabia se eu ia conseguir chegar até o final da temporada, mas já sabia que aquilo ali seria, eu viveria aquilo ali pela última vez. Qual que eu consegui pra jogar tanto tempo em alto nível? Que desde o começo, você tava sempre entre as melhores levantadoras, quando não era escolhida a melhor levantadora do torneio, e terminou a carreira ainda, vou falar no auge, mas perto disso. É, eu acho que é a cobrança, né, que eu tenho comigo mesma de estar sempre bem, de saber que o atleta, ele... A gente chega num nível, e pra se manter é muito difícil, então você tem que todo dia querer treinar mais, querer fazer mais e melhor. Então eu tinha uma cobrança muito grande, desde que eu entrei pra seleção, eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu não podia nunca deixar o meu nível baixar. Você entrou na seleção em 91? 91. Mas ali, você era reserva da Fernanda, Fernanda Venturi. Isso. Quando que você assumiu a titularidade da seleção? Foi assim, que vez? Eu fiquei sete anos como reserva, em 98 que... Botando a pressãozinha na Fernanda. Ah, eu era reserva, mas estava sempre na cola, assim, né, sempre esperando a minha oportunidade, sempre, né, a hora que acontecesse, eu queria estar pronta, e eu sabia que uma hora, por mais que demorou tanto tempo, por mais que demorasse, uma hora chegava. Nunca mais eu deixei de ser titular, continuei aí até 2008. Foi quando o Brasil ganhou a primeira vez nas Olimpíadas? Foi, foi a primeira Olimpíada. Dá pra gente falar que foi a sua maior conquista? Ah, foi, foi, porque dentro da seleção é o que eu mais buscava. Eu acho que no vôlei não tem um atleta que não quer ser campeão olímpico, porque é o auge do momento e aquilo ali é definir todo o seu trabalho, dedicação durante tantos anos. E eu já vinha de quatro Olimpíadas e nunca tinha conseguido a de ouro. Depois da medalha de ouro em 2008, a Alicia falou, missão cumprida na seleção, já posso deixar essa vaga pra outra, vou diminuir um pouquinho o ritmo? Mais ou menos. Não, porque de 2008, acho que as pessoas ficam mais ainda de olho no que você faz. Então, de repente, eu fui a melhor levantadora na Olimpíada. A responsabilidade fica maior ainda, porque eu não me admito você jogar menos do que eu jogava. E eu acho que depois da Olimpíada, acho que ficou pior ainda, porque eu me cobrava muito mais. Qual foi o pior adversário que você já enfrentou? Que eu já enfrentei todos esses anos? A equipe mais difícil, aí vale seleção, vale time, vale o tempo lá na Itália. Ah, eu acho que o mais difícil foram as cubanas, porque elas eram muito fortes, assim, fisicamente. E conseguiam ter um grupo, assim, muito bom, assim. Então, você tinha que jogar muito bem, você tinha que ter um pouquinho da força que elas tinham, igualar o jogo, jogar melhor que elas, porque senão você não conseguia jogar. Então, eram muitas coisas ali que você tinha que estar bem num dia só pra jogar contra elas. Então, eu acho que era um dos times mais difíceis e complicados de jogar. Teve algum técnico seu, e aí vale clube, vale seleção, que foi o maior parceiro, assim, você fala, putz, ainda bem que esse cara entrou na minha vida, fez a diferença? Ah, tive vários técnicos, assim, que contribuíram, mas eu acho que pra minha formação como levantadora, pra tudo isso que aconteceu, eu acho que o Zé Roberto foi muito importante. Porque foi ele que me pegou ali, totalmente verde, né, como levantadora. Me ensinou tudo o que eu sabia, né, me mostrou como é ser um levantador. Foi muito rigoroso comigo, até mesmo pra que eu conseguisse hoje, né, ser considerada uma das melhores. Então, o tempo todo pegando no meu pé, e eu acho que, talvez se ele não tivesse passado pela minha vida nesse momento, eu acho que eu já teria parado de jogar muitos anos atrás. Tem algum título que você falou, putz, esse eu não consegui ganhar, faltou alguma coisa? Ah, na seleção a gente não conseguiu ser campeã mundial, né, a gente várias vezes visse, batemos na trava, assim, muito próximo, e foi o único título que faltou, assim, que eu gostaria muito ter ganho, mas, infelizmente, não dá pra ganhar tudo. E agora, por favor, o que você pretende fazer? Quais os planos? Porque você se aposentou das classes, mas você ainda é jovem, tem muita coisa ainda pra fazer. É, eu falo que eu sou velha pra jogar, mas jovem pra vida ainda, né. Assim, eu tô numa fase, assim, de tentando me organizar, minha cabeça, porque eu acho que é tudo muito recente ainda, então, assim, no começo é como se eu estivesse ainda de férias, né, não tivesse... Daqui a pouco eu vou voltar a jogar, mas, assim, o pensamento é assim. Mas é tudo muito novo e algumas coisas, assim, estão aparecendo pra fazer, mas eu ainda tô muito cansada ainda, acho que acúmulo de 30 anos de jogando vôleibol, tá pesando agora. Eu quero começar o meu projeto com levantadoras, que é uma coisa que eu quero muito, é uma coisa que me motiva a fazer isso. Então, assim, tudo que eu penso, assim, é ligado ao vôlei e também uma maneira de motivar, né, outras pessoas a praticarem, e ver como é gostoso também praticar esporte, até mesmo de ser uma levantadora, que hoje a gente tem não poucas levantadoras, mas pouco interesse nessa posição, que eu acho que é uma posição gostosa e vale a pena. Só entre nós aqui, Bernardinho e Zé Roberto. Brincadeira, brincadeira, não vou fazer, não vou fazer mais o que eu quero dizer. Bernardinho é mais bravo. É mais bravo, é. Um pouquinho mais paizão. É, mas os dois são bravos, assim, é que um extravasa mais, assim, na forma de, ali na quadra, mas o Zé Roberto também, quando ele dá bronca, ele é muito bravo. E o Bernardo é aquilo ali o tempo todo, né, mas, assim, eu admiro o trabalho dos dois, porque eu trabalhei com os dois e, graças a Deus, tive o privilégio de trabalhar com os, pra mim, são os dois melhores no mundo, assim, porque são pessoas, são técnicos vencedores. Então, você trabalhar com quem vence, eu acho que é a melhor coisa. Pô, pessoal, muito obrigado por receber a gente, né, bom descanso, agora aproveita, tira o mano sabático, vai viajar, e demais estar aqui, poder ver as medalhas. Você é uma das melhores jogadoras de vôlei que eu já vi jogar, viu? Muito obrigada, que agradeço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma